E aí gente, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou montar alguns kits pra vocês que propostam o dia dos pais porém, venderam dia a dia na descrição aqui, gente vai ter a fornecedora de tudo eu vou começar, gente, olha que lindo essa caixa de divisor 15x15x4 ela eu deixei o link na descrição aqui pro lado da caixa da caixa de embalagem gente, não se esqueça de se inscrever no canal eu, para o dia dos pais como o fluxo de valores não são tão altos, são um pouco mais baixos, então eu vou fazer bastante kit na caixa com divisor porque na caixa com divisor eu consigo pegar um preço muito mais barato muito mais em conta do que eu fazer numa cestinha então, vou montar aqui pra vocês algumas opções gente, particularmente esse azul eu achei lindo, lindo, lindo era o que faltava aqui pra mim um azul, né eu já tenho todas as outras cores então, ó o link vai estar na descrição eu vou falando pra vocês tudo no vídeo pra vocês saberem o que é o que fica mais fácil ó, não tem o dia dos pais, gente o kit masculino já não é tão fácil qual o kit feminino kit feminino você tem muitas opções kit masculino não o masculino ele já é um pouquinho mais enxuto sabe porque é ó dentro dele eu ia colocar uma seda azul mas ele ia subir tudo então e antes de um azul claro eu vou colocar essa branca aqui, ó essa branca aqui de natal vou colocar essa branca aqui, ó e vou primeiro eu vou usar isso do caia de pulso porque a cor ajuda muito ó vou colocar o dia corporal e vou colocar também essa caia de sabonete aqui, ó tá vendo? e vou usar uma tagzinha aí dentro ó eu vou colocar essa paio tião que fica aqui, gente ó, o link das tags do pdf das tags vai tá aqui também na descrição então vai tá aqui na descrição e eu vou colocar uma tagzinha, ó achei essa muito bonitinha ia colocar ia colocar por por fora da caixa mas como vai ficar aquele espaço vago ali e fala assim não, vou colocar aqui por dentro mesmo que ia ficar bem bonitão aí pego aqui, ó cola a tagzinha aqui que ela não vai sair por quando você vende esse kit, Bruno esse kit aqui, gente ó eu consigo vender ele por R$ 49,90 R$ 49,90 ou R$ 44,90 que ambos aí foi tudo com preço bom que eu comprei né por comprar né então até uns R$ 44,90 eu consigo vender R$ 39,90 é impossível vender viu porque só o DL corporal ele é R$ 43,90 né então algumas coisas eu penso se eu baratinha muito eu desvalorizo muito o produto aí futuramente quando tipo assim ai eu sei vou fazer alguma coisa aí na mente do cliente tá aquele valor baratinho aí ele fica eu falo assim mas por que tava barato agora tá caro entendeu então ó aqui pra vocês eu acho que deixa eu diminuir assim dá pra ver melhor isso melhorou a visão ó coloquei aqui ó aí eu pego uma fita e vou colocando aqui ó porque você vai deixar a tag aí já pra ver no dia a dia porque não tá um Feliz Dia dos Pais tá um tipo assim se viu ó pai te amo e quando alguém for dar de presente pro pai tem a tagzinha pai eu te amo não é Feliz Dia dos Pais então vai ficar super legal vai ficar não está super legal agora eu vou colar um lacinho pegar a cola que a gente tá pegando um pouco de aqui aí eu pego um lacinho bonitinho ó pra colocar aqui vamos ver se eu coloco esse ou se eu coloco esse pequenininho aqui acho que nossa tá pegando fogo agora eu vou colocar esse pequenininho aqui ó pra não tampar nada aí coloca deixa eu ver se tem outro mais bonitinho eu coloco esse daqui esse meu medo de errar eu cortei errado ó a parte lisa e a parte fosca ó não acho que esse daqui vai ficar bonito sim então passo aqui ó nossa a cola esquina gente a cola esquentou muito vou deixar assim que depois misericórdia vai queimar até a alma deixa eu pegar a tesoura pra colocar aqui ó só pra prender essa pontinha que aí tá muito quente ó aí tá pronto esse kitzinha aqui ó que dá pra vender sim a 44,90 e tem uma lucratividade muito boa nessa caixinha olha só que lindo esse azul que particularmente combinou muito tá vendo um pronto agora vamos montar um bem gracioso ó vamos lá porque eu gosto de enfeitar a cestinha também ó pra ficar bem bonitona que depois que eu comecei a enfeitar enfeitar depois que eu comecei a decorar a falsinha não vai falar porque é difícil pronunciar depois que eu comecei a decorar as cestas eu percebi que os meus clientes tem uma aceitação bem melhor quando você ó quando você decora mais os seus presentes você tem um como é que fala você consegue agregar um valor melhor eu vejo eu falo isso pelo valor que eu fazia os meus presentes antigamente eu não não decorava tão bem sabe era uma coisa mais simplesinha e não conseguia agregar um valor tão legal que eu queria depois que eu comecei a melhorar meus clientes começou a tipo assim a comprar tipo assim eu falei ah desconto é o que eu mais ouço hoje em dia eu falo assim nossa tá muito barato os presentes e os meus presentes são caros gente em comparação ao que eu pesquiso são caros 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 assim não caros assim de ultrapassar o valor normal entendeu mas são um valor bem acessível para o meu bolso né uma decoradinha agora o que eu vou fazer vou pegar uma seda vou pegar a seda branca mesmo vou ter que comprar uma seda aqui ó gente ó sempre reclamo mesmo mas o pessoal reclama mas eu uso bastante seda assim para dar firmeza nos meus produtos porque eu não gosto de produto caindo só o sabonete aqui que eu acho que eu vou tirar a caixinha de trás deixar só o sabonete e o del corporal tá vendo onde fica um espaço bem vago aqui na frente mas vai ficar você coloca uma tagzinha aqui só para esconder vocês estão vendo você coloca aqui ó coloca uma tagzinha aqui ó só para esconder o esse buraquinho que fica ó daqui do quer que aventura para pegar uma tagzinha verde sim ah a tagzinha verde tem pai te amo ó uma tagzinha verde bonitinha para colocar aqui ó é isso tipo assim vai esconder agora Bruno quanto tu peraí quanto tu vende na cestinha gente a cestinha eu já coloco a 59,99 eu acho aqui vai ficar feio não é que eu não quero tirar o sabonete daqui de dentro deixa eu ver mas até que então tá bonitinho sim a gente tá aqui ó é que eu não tenho nada nada deixa eu ajeitar aqui ó eu não tenho nada masculino que eu acho que fica legal e eu não vou colocar florzinha que eu acho que fica feio eu vou colocar florzinha deixa eu meio cair assim ó que eu acho que dá uma valorizada maior não pode ser que tá tão vazio ó ó já melhorou agora sim vou pegar o saco 25 por 35 lembrando que vai ter todos os fornecedores todos os links né na descrição do vídeo ó o 30 por 45 ele é maior mas dá certinho viu essa tagzinha eu vou colocar por fora mesmo eu tenho ó eu tenho um tagzinho de feliz dos pais pai eu te amo entendeu daqui ó vou deixar o link pra quem quiser aproveitar o arquivo pdf pra você imprimir ó ideal pra imprimir aquele papel fotográfico brilhante aqui a 4 viu de 180 gramas papel brilhante primeiro igual eu sempre falo pra vocês eu gosto de colocar uma tirinha ou um fitilho primeiro antes de colocar antes de colocar o laço se porventura depois eu quiser tirar o laço alguma coisa que primeiro eu vamos lá eu amarro forte aqui pra ficar bem firme o saquinho não ficar sobrando e se futuramente eu quiser tirar eu não estrago o laço e se eu forçar o laço eu acabo quebrando o laço ó chega aqui bonitinho agora vamos colocar o lacinho aqui né gente ah essas na minha loja do Shopee eu venho do laço bola que vocês podem comprar também que o link vai estar aí e também eu vendo as fitas pra quem quiser aproveitar também comprar as fitas tá vendo aí vocês encontram tanto o laço bola quanto as fitas agora eu venho do laço bola agora eu pego aqui ó vou dar só um furinho aqui nesse tagzinho coloca aqui ó dá o furo gente ó gente as tags de feliz de feliz dos pais eu vou colocar bem próximo essa de pais nem todas eu coloco né porque de repente a pessoa não vai dar pro pai nem nada se por acaso a pessoa quer levar o presentinho e não for propanir nada eu só corto a tag e coloco outro mas já coloca assim ó pra dar aquela belezinha ó como ficou bonitão agora vamos pro próximo presente olha eu queria montar o suco do senhor mas eu só tenho o sabonete e a colônia mas a colônia agora no dia dos pais eu tenho certeza que elas vão sair dá umas caigas no chão peraí sem colônia agora eu tenho que fazer com caigas tradicional opa tem que colocar o negócio aqui em bordo peraí gente tem que colocar a coisa que eu vou decorar pra ficar bonitão gente eu penso numa pistola de cola quente boa é essa link também lá aqui na descrição ela é muito boa ela é muito boa você pode ligar e desligar ela tipo assim eu não quero tirar da tomada eu tiro porque a tomada aqui é muito longe do onde eu monto os presentes mas eu não quero tirar da tomada pra não ficar esquentando não quero te pegar fogo mesmo de ficar muito quente você desliga aqui ó desliga aqui ó e pronto aí você pode vai começar a esfriar liga de novo eu achei super prática eu falei não só que é 25 por 35 dessa cesta a cesta também cesta de 13 centímetros essa daqui que eu tô usando gente ó eu peço pra vocês assistam o vídeo sabe porque as vezes eu falo as coisas no vídeo aí a pessoa me pergunta nos comentários o que eu falei aí eu falo assista o vídeo que você vai ver eu falo eu falo tudo 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 eu já falo já deixo aqui ó pra vocês saberem o que que é onde eu compro o tamanho de tudo tem gente que não assiste não assiste aí pergunta aí já falei as coisas assiste tipo assim exemplo eu tô aqui com vocês mostrando explicando ó olha quase 15 minutos de vídeo pra fazer 3 presentes pra vocês verem como demora ó aqui ó eu tô aqui explicando fazendo sabe com vocês então é legal que vocês assistam que vocês assistam até o final entendeu ah eu vou assistir aqui pra ver certinho ver tudo que o Bruno fez como é que tá é legal vocês fazerem isso que pelo menos eu fico mais animado caramba ó o pessoal assistiu deixar o link também deixar o like aqui também que é muito bom comentar o emoji aí qualquer coisinha comentando nos vídeos pra ajudar o nosso trabalho aqui nesse engajamento agora põe o laço esse laço bola eu dou 11 voltas de 11 centímetros viu 11 11 pergunta Bruno por que você às vezes faz um laço bola com a fitinha atrás da cor diferente gente eu aproveito as fitas que tem disponível como não mostra aqui na frente ó ela eu aproveito pra não ficar um assunto pra não jogar fora que às vezes eu vou cortando e vai sobrar um pedaço de fita eu uso pra economizar né cadê eu vou deixar aqui ó vou colocar aqui já vou mostrar pra vocês como é que ficou dá uma limpadinha aqui tagzinho eu vou usar nessa eu vou sim essa sim é do é Feliz Dia dos Pais mas eu gostei vou mostrar pra vocês aqui ó tá vendo essa daqui já é Feliz Dia dos Pais eu gostei eu vou colocar porque eu achei muito bonita aí coloca aqui ó bonitona gente ó o arquivo lá do pdf tem muitas opções tem 14 opções dessas tagzinhas 14 opções de tag então aproveita hein aproveite 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 tá lembrando que não é eu que vendo viu tem gente que vai no meu direct pedir quer não comprar não é eu mas eu que vendo aqui ó vou dar uma ditada boa aqui pra mostrar pra vocês as cestas bonitonas pra vocês verem elas que particularmente a cola quente particularmente eu achei que elas ficaram muito bonitas tirando tudo nossa que bagunça pra tirar tudo ia fazer mais uma cesta mas não deu ó deixa daqui mostrar tudo pra vocês verem vamos lá vai 17 minutos gente ó 44,90 eu vou vender essa daqui ó olha que bonita que ficou um sabonete com decorporal essa daqui ó 59,99 que é o valor que eu vendo decorporal com sabonete tagzinha aqui bonita e essa daqui essa do caiaque aventura eu gostei muito com esse com com esse laço olha só que bonito que ficou tá vendo ó 59,99 também ó eu paixão na média achei muito bonito muito bonito já vou começar a produção para o dia dos pais algumas caixinhas eu vou deixar guardada pra não pegar poeira porque não tem muito espaço pra colocar presente aqui né eu tô montando um mega bazar aqui na loja então tô esquematizando mas é isso aí ó espero que vocês tenham gostado lembrando que na descrição vai ter fornecedor de tudo beijo pra vocês fiquem com Deus tchau tchau e até mais